Que maranilha! Estou me sentindo leve. É porque estou te sustentando. Rago e eu... Estamos te sustentando. Você se sente bem? Demais. Jesse, não me solta! Está tudo bem, tudo bem. Não há chance disso, William Foster. Eu nunca te soltarei. Vamos lá. A CIDADE NOVA Não gosto de trapaceiros, rindo de mim. Trapaceiro é uma palavra forte, senhor. Prefiro especialista em cartas. Está procurando encrenca, não está, senhor? Estou. Claro que estou. Não! Vem! Talvez a próxima vez, meu coração. Aqui não! Vá fora! Me solta! Vá fora! Vá fora! Vocês não podem me ferir! Vá! Obrigado! Muitíssimo obrigado! Com licença. Tchau! Tchau! Eita! Vamos lá.